Salve, salve buzineiro, olha aqui ó, olha a galera aqui dando aquele up na buzina hein, vamos ver lá na frente como é que ficou nessa Fiorino, aquela buzina dupla hein, vou mostrar ali a instalação daqui a pouco, pera aí Dio, pera aí meu irmão, deixa eu mostrar aqui para o buzineiro onde ficou, tá aqui ó, as duas cornetas na grade aqui da Fiorino, fantástico hein, ficou show de bola hein cara, e os motorezinhos aqui ó, o lado de cima, olha o trampo do buzineiro hein, rapaz esse ficou show de bola, tá lá ó, dois relés, dois fusíveis, toca aí para a gente Dio, misericórdia, se precisar de buzina, chega aqui na sua buzina meu irmão,